Oi gente, aqui é a Ká e hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre Serial Killers Made in Brasil. Antes de começar essa resenha, se você não é inscrito aqui no canal, já aproveita e já se inscreve. Também me acompanha lá nas minhas redes sociais, que lá eu consigo estar mais ativa, mais presente com vocês e conversar melhor. Bom, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Ilana Cazói, que é, tipo assim, maravilhosa, amor da minha vida. Nesse volume aqui, que é uma edição especial da Dark Side Books, né, nessa edição aqui a gente vai ter dois volumes, né, que é o Local Cruel e o Made in Brasil. Em Local Cruel, a Ilana Cazói, ela foca mais nos Serial Killers do lado dos Estados Unidos, de outros países, e em Made in Brasil ela foca mais nos psicopatas daqui do Brasil. Então a gente acaba conhecendo tanto os psicopatas de outros países, quanto os psicopatas daqui do Brasil. Gente, eu não vou ficar segurando esse livro aqui, porque ele tem, assim, ó, receitas páginas. Não tenho capacidade pra ficar aqui segurando esse livro, tá? Quem não conhece o trabalho da Ilana Cazói, gente, vocês precisam conhecer. Porque essa mulher, eu acho que ela é, assim, multiusos, entendeu? Ela faz tudo, ela é tudo, entendeu? Ela é escritora, ela já foi da Polícia Federal, ela já trabalhou milhões de casos de psicopatas, ela é especializada neste assunto. Então, assim, não precisa nem falar nada, né? Vou começar, então, por Local Cruel, né, que é o primeiro volume que dá início a essa edição maravilhosa do Dark Side. Nesse livro, a Ilana Cazói, ela deixa bem claro, assim, que psicopatas, nem todos, alguns sim, outros não, nascem sendo psicopatas. Então, ou seja, pode ser tanto genético, né, você nascer com isso, ou você pode adquirir ao longo da sua vida, dos seus traumas, das coisas que você acaba passando. A maioria dos casos de psicopatas já sofreram abusos sexuais na infância, não todos, tá, gente? Isso não é uma regra, mas a maioria já passou por isso, já teve abuso na infância, sofreu uma infância bem, assim, ó, complicada. E nesse volume de Louco Cruel, a Ilana Cazói, ela deixa ali um estudo pra gente, que é 75% dos casos de abusos sexuais, a criança conhecia o seu abusador. Ou seja, na maioria das vezes, a criança conhece o abusador, ou é um tio, é um pai, ou é a mãe, é um parente, um amigo dos pais, alguém que frequenta ali a casa da família, né? Em 20% dos casos, ele é o pai natural, em 12% dos casos, é o padrasto, em apenas 2% dos casos, o abusador é a mãe. Então, assim, a maioria dos casos de abusos sexuais entre crianças, ou na infância, na pré-adolescência e na adolescência, são cometidos pelas pessoas que deveriam proteger a criança, ou seja, o pai, o padrasto e a mãe. Então, é uma coisa muito chocante, eu não sabia disso. Na verdade, eu até sabia, né? Mas eu não achava que era 75% dos casos, ou seja, a maioria dos casos, a criança conhece ali o abusador, tá dentro da casa, convive com aquela pessoa e não pode fazer nada, não pode pedir ajuda, porque na maioria dos casos, ninguém acredita, não é mesmo? A Elana também, ela apresenta pra gente aqui um estudo que foi feito por alguns especialistas, né? Concluíram que a maioria das pessoas que estão no corredor da morte já sofreram algum trauma no cérebro. E aproximadamente 70% dessas pessoas que sofreram algum trauma no cérebro, elas desenvolveram tendências agressivas. Elas têm mais tendência a ser violentas, a cometer algum crime, por conta desse ferimento que eles sofreram no cérebro. Pode ser por queda, pode ser por agressão, surras, etc. Então, quando a pessoa, ela sofre ferimento no cérebro, ela tende a ser mais violenta, ela tá mais propícia a cometer um crime, cometer algum tipo de violência contra alguém ou contra si próprias. E entre os psicopatas que sofreram graves ferimentos no cérebro estão John Wayne Nguese, Leonard Lay e Kennedy Biench. Esse daqui foi só o que ela comentou, tá gente? Só o que estão entre ali, mas tem muitos serial killers que sofreram graves ferimentos no cérebro e pode ser que por isso eles tendem a ser mais violentos e pode ser que também por isso eles tiveram uma proporção maior a se tornarem psicopatas e matadores em série, né? Também tem um psicopata que se chama Andrei Chicaletto, se eu não me engano, mas tem muitos filmes que foram inspirados nesse cara. E assim, eu tô pra ver alguns seriados, etc. Porque parece ser muito interessante, os crimes deles são bem chocantes. É uma coisa que você realmente fica tipo, cara, como que alguém tem coragem de fazer um negócio desse? Pega o papel e a caneta pra anotar as dicas. Cidadão X, que foi lançado em 1995. E Evilenco, que foi lançado em 2004. Esses dois filmes, eles foram muito baseados nesse serial killer, né? O Andrei Chicaletto. Então, se você tem curiosidade e gosta desse assunto, gosta de ver filmes nessa vibe, vale muito a pena conferir. Eu ainda não assisti, mas eu já vi muitas resenhas críticas falando muito bem dos filmes. A Ilana, ela também coloca que doenças mentais podem ser genéticas. Ou seja, você pode tanto nascer com uma doença mental, assim que você nasce, você já pode ter essa doença no seu cérebro, quanto você pode também adquirir ela ao longo da sua infância, da sua pré-adolescência, da sua adolescência ou da sua vida adulta. Então, não é uma regra também, assim. Não é que pessoas que têm doenças mentais nasceram com ela. Elas podem tanto ter nascido ou tanto ter desenvolvido essa doença mental ao longo da vida, né? E um desses exemplos de pessoas que nasceram com doença mental está o Albert Fischer, que é um serial killer muito, muito bizarro. Acho que é um dos mais bizarros, assim, que eu já procurei saber, conhecer, porque, sério, o cara é um velhinho que você nunca imaginava que ele fazia as coisas bizarras que ele fazia, sabe? É sem condições. Aqui ela também deixa explicado, né, que no caso de serial killers em dupla, tem vários casais de serial killers que foram descobertos ao longo do tempo. Nesses casos, tem sempre aquele negócio do controle psicológico, né? O primeiro é o controlador, é quem controla toda a situação, e o outro é o submisso, é o que faz todas as vontades do primeiro, né? Como se o segundo não tivesse uma opinião ou não conseguisse expor a sua opinião, porque ele acha que o primeiro tem toda a razão, ele concorda absolutamente com tudo que o primeiro faz. Então, tem sempre esse controle psicológico. O primeiro é o controlador e o segundo é o submisso. Eu vou dar aqui algumas dicas de filmes também que eu peguei ali da obra mesmo, da Elana, que eu quero muito assistir. Um eu já assisti, que é o Assassino do Zodíaco, né? Ele foi lançado em 2005, ele tá disponível lá na Netflix, então vale muito a pena você dar uma paradinha do seu tempo, tirar duas horinhas ali pra assistir esse filme, porque você acaba entendendo, mais ou menos, como que funcionava a mente do Zodíaco, né? Que era um outro psicopata muito famoso. Outros filmes que eu vou indicar aqui é Fura Assassina, ele foi lançado lá em 2006, e o Zodíaco foi lançado também em 2005. Se você gosta do assunto de psicopata, de serial killers, assim, você tenta entender esse assunto, é muito bom, porque os filmes, eles acabam tratando o que de fato aconteceu. Agora, já indo aqui pro segundo volume da obra, que é o Made in Brasil, é onde a Elana, ela retrata mais os crimes brasileiros mesmo, né? De psicopatia que aconteceram aqui no Brasil, que muitas vezes a gente nem se dá conta, tem essa ideia na nossa cabeça de que essas coisas não acontecem no nosso país, né? No volume de Made in Brasil, a gente vai conhecer a história do Chico Picadinho. Se esse nome não é estranho pra você, amigo, é porque ele ficou conhecido mundialmente, tá? Nesse volume tem algumas entrevistas com o Chico Picadinho, né? Da Elana mesmo com ele. Gente, é uma coisa, assim, bizarra, porque eu lia as entrevistas que ela deixou disponível na obra, eu ficava confusa, sabe? Porque o Chico, ele é uma pessoa extremamente confusa, ele não conseguia responder claramente as perguntas da Elana, tem alguma coisa errada ali, tem alguma coisa acontecendo e você tenta entrar na mente desse cara. Eu vou tentar achar alguma entrevista aqui, gente, porque é pra eu ler pra vocês. Esse aqui é o Chico Picadinho, tá, gente? Aqui nessa parte do livro, o Chico, ele tá relatando a história dele. Então, ele tá contando sobre a família, sobre a infância, etc. Uma resposta que ele dá, eu não vou saber qual é a pergunta agora, mas uma resposta que ele dá é a seguinte. Não, não deu pra reconhecer, não. Ela tava diferente. O corpo, né, a fisionomia mudou o peso. A lembrança que eu tenho da minha mãe era ela magra. Na volta, ela voltou gordinha, né? É assim, era como se fosse uma pessoa. Algo estranho. Uma pessoa estranha. Então, assim, só pela forma como ele fala, sabe? Usando muito né, ele não tinha muita certeza do que ele tava falando. Então, assim, é extremamente confuso com o jeito que ele fala. Outra parte aqui que ele fala muito, assim, né? Meu comportamento tava sendo mais neurótico, mais compulsivo em relação a sexo, né? Mas isso já devido a algumas experiências minhas já, né? Com mulheres, né? E é um negócio, assim, que ele não tem certeza do que ele tá falando. Ele precisa de uma confirmação ali, né? O Chico Picadinho, pra quem não sabe, ele ainda é vivo, se eu não me engano. Posso estar errada. Mas ele continua preso, então. Provavelmente, ele nunca vai sair da cadeia, né? Ele vai ficar lá pra sempre. Porque eu não sabia que isso existia aqui no Brasil, mas tem casos de escopatas e casos extremos. E mesmo sem ter a prisão perpétua, ele pega a prisão máxima. A prisão máxima aqui no Brasil é 30 anos de cadeia. Se você cumpre seus 30 anos de cadeia, o juiz ou qualquer pessoa que esteja ali envolvida no caso vê que você realmente não tem condições de voltar pra sociedade, de se inserir na sociedade, ele então te manda pra um sanatório ou você continua preso. Então, meio que a gente tem uma prisão perpétua no Brasil, sim, mesmo que ela seja uma prisão perpétua velada. Uma parte muito bonita, que eu acho de extrema importância nos livros da Elana, é que mesmo ela falando sobre crimes muito cruéis, né? Coisas muito chocantes que aconteceram com as vítimas e que de fato aconteceram também com os assassinos, ela consegue colocar ali uma empatia. Uma empatia à vítima, uma empatia à família, uma empatia ao assassino. Porque muita gente acha que a gente não deve ter empatia a assassinos, a pessoas que cometem alguns crimes. Mas, gente, são pessoas de qualquer forma, a gente tem que ter empatia por qualquer pessoa. Se você tem empatia pela sua mãe, você tem empatia pela sua vizinha, você tem empatia pela pessoa que passa na rua, você tem empatia pelo cachorro que tá sendo maltratado. Então, assim, a pessoa maltratou, a pessoa fez mal, fez. Mas ela também passou por isso. Então, assim, uma coisa que eu levo pra minha vida é que nem todo vilão foi sempre um vilão. Todo vilão foi uma vítima antes. Então, assim, é uma coisa que eu levo pra mim. Porque eu não acho que existem só pessoas más e pessoas boas. Eu acho que a gente tem dentro de si o mal e o bem. E a gente escolhe qual caminho seguir, sabe? Então, infelizmente, tem pessoas que seguem pelo caminho ruim, mas ainda assim são pessoas que a gente tem que entender que talvez elas seguiram porque elas quiseram, claro. Ou outras vezes porque elas não tiveram saída, ou porque elas não conseguiam se controlar, ou porque elas não buscaram ajuda, ou porque elas buscaram ajuda e não tiveram ajuda. Então, assim, é muito bonito isso que a Lana coloca, né? O negócio da empatia. E uma parte dessa empatia que ela mostra nos livros dela, eu vou ler pra vocês. Alguém que cometeu um crime de homicídio teve uma história antes e tem uma história depois. Ou seja, teve uma história antes de se tornar um assassino, um criminoso. E ele vai ter uma história depois do assassinato, depois do crime, sabe? E a gente acaba esquecendo que essas pessoas existem. Então, acho muito bonito isso que ela coloca nos livros dela. A gente também vai conhecer nesse livro José Paz Bezerra. O José Paz Bezerra, ele foi um serial killer que matava mulheres. Eu acho que o caso dele não ficou muito conhecido aqui no Brasil. Mas foi crimes horríveis, tá? Se vocês quiserem pesquisar, certeza vocês vão achar matérias enriquecedoras sobre o assunto. Mas o José Paz, ele foi condenado, né, à prisão. A 30 anos de prisão, que é o máximo que uma pessoa consegue pegar aqui no nosso país. E ele cumpriu os 30 anos de prisão. E hoje ele vive solto, ele vive em liberdade. Ele já cumpriu, já pagou perante a sociedade pelos crimes que ele cometeu. E hoje ele vive em liberdade. E aí eu não sei se eu concordo com essa liberdade, né? Eu não sei se alguém que mata, se alguém que é considerado um psicopata, ele consegue parar de matar. Consegue ter uma vida saudável novamente. E querendo ou não, ele matava porque ele sentia prazer naquilo. Se você sente prazer em fazer algo, você vai continuar querendo fazer esse algo, correto? Então eu não sei se me desse a liberdade do José, tá? Mais uma coisa muito interessante que a Elana colocou aqui nesse livro, que eu não fazia a menor ideia de que isso existia, é a questão do suicídio anônico. O que é o suicídio anônico, Carol? Basicamente, gente, o suicídio anônico, ele é aquela pessoa que quer muito morrer, muito, muito mesmo. Ela quer se matar, só que ela não consegue dar cabo à própria vida. Então o que ela faz? Ela escolhe um caminho em que ela sabe que, no final, a consequência disso vai ser a morte dela. Então assim, o suicídio anônico, ele consiste nisso. A pessoa, ela quer tirar a própria vida, mas ela não consegue. Então ela escolhe uma alternativa em que ela sabe que a morte dela vai acontecer de uma forma ou de outra. Não sabia que tinha um nome pra isso. Foi muito interessante descobrir, aliás. E só pra finalizar aqui, eu queria ler mais um trechinho do livro pra vocês. O trechinho, ele tá na página 678. Ela vai comentar um pouquinho o que de fato é, então, a psicopatia, né? Eles conhecem a palavra e o seu respectivo conteúdo emocional. Porém, não sentem e não expressam esse conteúdo. Eles pronunciam a palavra amor, mas em seu funcionamento não sentem o real significado dessa palavra. Então isso é basicamente que os psicopatas sentem, né? Ou não sentem. Então é isso, gente. Essa foi a resenha de hoje. Espero que eu não tenha falado muito, né? Espero que vocês tenham gostado. Se você se interessou pra ler essa obra aqui, eu vou deixar o link de compra da Amazon aqui na descrição do vídeo, tá? É só você clicar que você vai ser direcionado diretamente pra página da Amazon. Se você gosta de True Crime, eu recomendo muito que você leia essa obra. Se vocês gostaram, esqueçam de curtir o vídeo, que me ajuda muito aqui no canal, na divulgação. Se você é novo e quer continuar acompanhando eu aqui, é só você se inscrever. E ative o sininho, que aí toda vez que um vídeo novo sair, você vai ser notificado. Mega beijo. Tchau!